E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês aqui ó, o T-Division 2 E agora vamos dar continuidade a DLC aqui dos Déspotas de Nova York, né? Vamos ver o que mais tem que fazer aqui Lembrando aí, você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, beleza? Compartilha com seus amigos Vamos terminar de explorar aqui, vamos começar aqui nesse vídeo, a gente vai escolher um daqueles alvos Acho que já está escolhido, né? Vamos atrás dele, ó, peraí, tem essa parte que eu não fiz aqui, ó, a Kelsey Cara, essa força-tarefa começou mal pra cacete Imagina a quantidade de esqueletos no armário Eu entendo, Rhodes, sei bem como é a vontade de ficar no seu canto e esperar a poeira baixar Mas não dá pra fazer isso, não é assim que o mundo funciona A gente começou na radeira, mas ainda tem muita pista pela frente A gente tem que se esforçar por todos aqui Vamos achar o Kinner E trazer ele pra ser julgado Somos a Division Não desistimos Então tá, né? Acho que só faltou, é, chave do branco Oito chaves branco gelo Opa, já é uma coisinha pra nós trazer aí pra vocês Tá, vamos lá Jor caçada Acho que eu tinha marcado o drone, né? O Parmel era piloto de RTA antes de virar traidor Então ele conhece drones como ninguém Achamos que ele está usando drones modificados pra espionar o Kinner O pacificador conseguiu abater um deles E queremos que você vá até onde ele caiu pra tentar encontrar alguma pista que nos leve ao Parmel Então vamos lá Foi daqui aonde nós parou aqui Vamos aqui, ó Centro Cívico, CV Drone Acidentado Pista 100% 0% Opa, já O que é que tem aqui? Tá explorando, vagabundo Explora isso Tá Eu acho que não é pra caralho Vamos voltar, vamos seguir Opa, peraí Peraí, galera Eu acho que os controles aqui Tá até invertidos Só um segundinho, peraí Controles Mapeamento Cadê aqui, ó Usar cobertura Contro, sub Space Aí, ó Mais fácil decorar O que tem aqui? Opa Opa Achei um negocinho aqui que não vale nada Legal Achei um negocinho que não vale de nada Bom Quando saber pra que que vale Eu já sei onde tem Vocês também E vocês também, né Porque agora vocês viram Voltando com componentes É isso aí, galera Tá, vamos pra lá então Dando aquela saqueada de boas Cara, olha Nova York Sem todo aquele gelo e tudo mais Rapaz Por aqui vai ter coisa, hein Eu vou seguir a flecha Aí galera Vou fazer o seguinte Eu vou fazer essa missão aqui com vocês Tá, acho que o azul Aí, mais uma peça de roupa aí, ó Aí eu vou deixar uma enquete mais ou menos O que vocês acham Vocês querem que eu faça os vídeos explorando toda a cidade Ou eu faço uma live Vocês já acham que sair Eu não sei se valia a pena fazer isso, né Porque Querendo ou não É mais de Explorar Andar pelo mapa Sair matando inimigo Catando coisinha, né Mas caso vocês quiserem Ó o gato Se não detectado por perto Ó Opa Chegamos, chegamos Voltando com o componente Esse componente é meu, rapaz Pera aí Pega, pega, pega Não, é que não, doida Você me viu? Come bala, então Parabéns, você me viu Ué, drone Headshot Marreu Porra, hein, robozinho Achei que você ia pra cima dela Nem tinha um, hein Então tá Bora aqui, ó Deixa eu dar Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Nesses botões O drone vai tá lá em cima Com toda certeza Só antes disso É, não tem nada aqui Deixa eu dar uma melhorada aqui Nessa arma aqui Rapidão, galera Ó, uma mira aqui Precisão Chance de crítico É ótimo Não, isso aqui não precisa Munição Velocidade de recarga É boa Estabilidade Velocidade de dano Precisão Estabilidade Chance de dano Alcance Alcance Chance de dano Crítico É isso aí Vambora Ai, o cachorro latina, hein E se escutei um barulhinho Dispositivo eletrônico portátil Ué, meu Vamos catar aqui as coisinhas Reconhecimento Quem deve responder É o Kiner Qual é a situação aí, Tão? Dois guardas Sem rotações regulares Turmos de seis horas São do JTF Não agente Deve ser fácil de resolver Perímetro Patrulhas a cada hora Quatro a seis horas Sérgio, não deve ser problema E plantar o prédio? Quais aqui tem as plantas do prédio? Eu marquei um caminho Até onde a golem Tem que plantar explosivos Para identificar a infraestrutura do prédio Bom trabalho, Tão Eu não sei o que faria sem você Então tá, né Um drone Transceptor adquirido Baixando protocolos de comunicação Recuperar o transceptor foi um bom começo Mas precisamos de mais dados Para encontrar o parnão Pedir que um agente deixasse Os últimos relatórios de vigilância Numa comunidade próxima Lá deve ter algum dado relevante Se cruzar os dados E zoar os padrões Eles devem nos dar uma ideia De onde começar a procurar Vamos fazer esse ponto de controle Porque como É aqui Então é Talvez eu já tenha Passa a ter um suporte Do time Dos locais Aqui, né Aqui, né Já deve ter ouvido falar dos cremadores No começo era uma milícia Criada por funcionários da limpeza municipal E socorristas Obcecados com a erradicação do vírus Do veneno verde A gente achou que tinha acabado com eles E tal Mas eles são como um vírus Sobreviveram, evoluíram E ficaram mais fortes Não os subestime Na verdade As coisas estão bem Graças a você E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Aí galera. Voltamos aqui. Fiz ali o posso do rapidinho. Já estamos adiantando aqui ó. Estava falando, É bom você ajudar os postos que você domina. porque ó, você fica pegando você vê de bem mais longe os itens então ó, vira aqui, já fiz já recuperei certo, vambora, vamos seguir da continuidade pra lá pra lá né vamos continuar então tá pelo que deu pra ver ali eu fiz a primeira lá recuperei só o drone, já contou como um dos quatro objetivo, por assim dizer opa, aqui com toda a sorteira, também deve ter coisa especial, alguma coisa aí ali também mas não vou descer não tô apurrado por que essa porta aqui abre? só na curiosidade abre nada por que foi isso? tá, vamos lá opa, isso aqui é bom estamos chegando opa, mais uma peça de roupa ID de militar, da hora ó, mais um dog aí trabalhando acho que vai ser são quatro agentes quatro ou cinco agentes que estão do lado do Arnold Keener cada um vai ter sua área vai chegar nessa área vai fazer algumas e aqui tá com cara de que vai rolar alguma aqui ó vai rolar alguma coisa vamos pegar essa conversa eu sei que você trabalha pra alguém cuidado não vai querer irritar o Isaac se você fizer isso comigo de novo ele vai achar que você virou traidora você se uniu a JTF a gente vai fazer o que é preciso vai ter uma cabeça você é que tá com problemas na cabeça qual é a sua missão a gente? salvar o que resta? garantir a sobrevivência pra continuar existindo pra que ainda exista a ação quando a gente conseguir ficar de pé de novo bela história e como vai dar certo pra você? não é fácil mas vamos indo claro por enquanto mas e na semana que vem? fala com o líder da comunidade as pessoas lá estão ajudando os agentes beleza esconderizo tá legal já sei vai ficar o líder a tecnologia cheia de lá eu sabia quando eu reconheci aquilo lá que tenha vindo aqui a serviço da equipe e não pra adotar um gatinho os outros agentes deixaram umas coisas pra vocês quando viessem aqui mas me avisa se me dá de ideia sobre o gatinho tá bom? já abasteço pontos de controle sem parê dados analisados ponte do sinal identificada 91% de precisão é o suficiente pra mim parece que o parê está controlando os drones de uma prisão abandonada sinistro é o esconderijo perfeito para uma operação acho que eu vou por enquanto vou dar uma voltada aqui pra ver como é que tá olha pra nós vendedor acho que eu vou vender todas aquelas tralhas como quis lá ó isso é de precisão não estação o que que tem aqui tecnologia shade opa tem mais um auto isso aqui Mais uma peça de roupa. Como eu falei, isso aqui não vai fazendo as coisas e ele vai liberando. Ele vai... Como é que vai liberando? Ele vai aumentando o progresso. Ixi, vai explodir. Bum tchacalaca. Tem mais? Bum tchacalaca. Será que tem mais? Tem. Bum. Foi. Vamos ali pra próxima área. Vamos ver o que que tem aqui. Tinha um negocinho. Pode ser. Olha aqui. Entrada subterrânea. Ó. Aqui no mapa. Tá aqui ó. Cadê? Que eu vi aqui ó. 13%. Eu vou fazer essas... Ah não. Aqui é uma tecnologia shade. Eu falei. Eu ia vou fazer. Pra ver se aumenta a porcentagem que eu estou nesse mapa. Que usado mano. Pular aqui mano. Tá. E onde tá? Faz cabum lá. Faz. Eita. Encontrei um grandão aqui. Vem, vem. 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 Aparei o cara é o bichão em. Vem. 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 essa proteção precisa de conserto bora dançar rodou esse era o cara por exemplo era um dos boys que eu sem querer acabei topando aqui com ele essa luva parece ser boa vou até equipar só que não era a tecnologia quem eu estava atrás só para pegar tecnologia shade precisaria de uma entrada provavelmente a entrada para essa tecnologia shade vai ser ali naquele buraco onde eu peguei um a um pode sair daqui robô acertei os caras saindo do buraco um a um vou voltar lá atrás vou voltar lá atrás vamos ver se eu estou eita será que tem mais gente patrulhando oi abrindo porta algumas das portas no esgoto não aparecem até que você esteja em cima então há muita gente que não sabe vê lá uma porta não tem nenhum símbolo pegue e volta não tenta fica aqui não tem nada não tem nada vai estar do outro lado certo não tem nada tá do outro lado Não posso acertar aqui Ah é, vou ter que dar a volta Tudo bem Não, não vou usar o especial não Não, não deu Será que eu vou ter que descer isso aqui? Olha a tecnologia cheia de estar por aqui Não posso Bom tchacalaca Nada Vixi Rapaz é uma rede de dígitos com outro bem grande Só que Não deixei de perder Nada Nada Ué Não é possível Não é possível não, peraí Passei em todas as portas Vamos ver Vamos voltar Será que eu perdi uma Olha Essa porta aqui Aqui não Opa Deixou Aqui é onde eu estava Graças Aqui está Atacando o ponto de controle É Ali ó Vacilei Vacilei É só dar um tiro ali Que já Liberado É igual É igual Quando é Nas Nas missões especiais Lá Nas tarefas Confidencial Opa Tem que ter uma chave Espata negra Aqui ó Eita porra Quem qualertei Rapaz De onde você veio Vai fazer Cabo Cara Esse aí é o bichão Toma Toma Pra comer Eu não uso Eu comendo E tudo bem Poderia ter usado Também Nossa granada Puzia Tá bom Vamos sair daqui E vamos direto Pra Pra missão Provavelmente Esse vídeo Vai ficar um pouquinho Maior que os outros Não é porque Rastreamos o final do drone Até as antenas No telhado das tumbas Até o Parnell Deve estar lá Ou pelo menos O sistema Em algum momento Os batedores Viram writers Andando pela área E saindo do prédio Vou ajudar Nessa missão Também Se o Parnell É um gênio Que todo mundo Diz Você vai precisar De um gênio Ainda maior Para superar É um grande privilégio Ter você conosco Rose Boas facções Brilhão Acabou? Acabou Pode descansar Inimigos Protegendo o local próximo Será que tem alguma coisa Aqui Um item Não vou mais dar uma desviada Igual foi de saber Ah, não tem nada Não vou Ali com certeza Deve ter uma tecnologia Mas deixa Contrato Eu vou ficar te devendo Maninho Aí Tem notícias Pra mim Tem notícias pra mim Deu O sistema Tá uma surda Foi fácil Travar a base de código Graças ao Isaac Mas vai levar um tempo Até eu construir Uma interface de contos Quanto tempo? Eu precisaria De uma semana Não temos uma semana Tá Acho que dá pra cortar Para os 5 dias Ultimo serviço Me dá notícias amanhã Também tem um problema Com o acesso remoto Com tantas torres De celulares ligadas Precisamos depender De satélites E não cuidam bem De esses sistemas O que que é? Um centro de comando Um lugar remoto Edifício acesso Seria melhor Abandonado Seria ideal Tenho uma ideia Fala as especificações Que o profe desejo Detectando um Próximo Protegido por inimigos Ah ali ó Provavelmente Olha lá Já tá vendo Estou liberando Essa área Galera A tecnologia Cheia de lá Lá atrás Beleza Aqui deve ser um ponto De controle Alguma coisa Vou deixar pra próxima Vamos continuar Pra não perder Muito também Porque ela tem Depois dessa Tem mais duas Opa Faz cabum Aí faz Sobreviveu Cara Olha isso Veio Caralho Olha isso Tá Vamos sair daqui Tumbas Ah aqui Ah tá 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 Aqui Já vai ser Aqui já é Parte da Ah tá Da missão É uma missão Tumbas Bora Eita Eita E o chapéu Vamos encontrar Alguns dos equipamentos Temos Estou pronto Para essa missão Se você precisar De ajuda Eu Só quero ver As bizarrices Que esse fedelo Anda aprontando Drone de ataque Traidor encontrado Caramba Veio Drone de ataque Inimigo detectado Eu não tava esperando Isso não De verdade Cara Tomei um suço Eu tava esperando Sei lá Um 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 monte de inimigo E tal Mas Porra Vou desabilitar Os meus Dele já Começar A contar O tempo A próxima Bora Lá Cara Agora Essa aí Parça Agora você Beleza Foi Soltou um item Ele tá igual O meu 47 Dano crítico Dano de riff Acho que Dano de riff É bom Tô com riff Pra cá Transmissão Inimigo interceptada Agente Que bom Que você Chimou Escuta Eu sei que Não vai acreditar Mas eu tô Do seu lado Tô atrapalhando Operações Do Kiner Há meses Eu me infiltrei Na rente dele Eu não acho Que os Rikers Desconfiem Mas eu fiz Merda Acho Que ele tá Na minha cola A gente se fala Na cafeteria Dá pra sentir A maracutaia Daqui De Raven Cuidado A gente Será que Ele quer fingir Que é o espião Duplo Triplo Mais difícil Os drones Eu acho Que vai ser Porque Acer Até É complicado Opa Ah Que segredinho Deixa eu abrir Offline Vamos lá Aqui vai ter Bastante Adversário Isso Com toda Certeza Tá certo Isso Deveria começar Uma luta Intensa Aqui Opa Opa Analisando dados Identificação positiva Theodore Parnell Agente traitor falecido Isso não faz nenhum sentido Ai Foda Eles caíram Ha Então tá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não confie em nada que o Parnel te disser. Ele só tá tentando te distrair pra arrumar uma brechinha. Já vi esse tipo de coisa antes e nunca acaba bem. O louco, você tá evidente. Então segura. Você gosta de desafio, né? Coloque aquele botão. Se você apertar, eu te dou um presente. O que é que é da égua? É aqui, ouve? Ah, droga. Vixe, meu. Ah, você não tem graça. Ah, não. De novo, não. Ah, é o meu, pô. Tem um engraçadinho de negócio. Caraca, velho. Rede? Tem um sinal vindo do hospital da prisão. O prédio vizinho. O Parnel deve estar lá. Um sniper. Beleza, bici. Vá lá descansar. Logo, logo pode ser. Mas precisa ser de novo. Até o Parnel. Ah, qual foi? Não posso acertar ele? Você viu? Tomou uma. Tem um ativo. Ah, Lazarenta. O Parnel consegue criar hologramas dele mesmo? Um ponto desses já é mais que o suficiente. Se eu sentava a bala assim feliz, não fazia nada. É, pelo gestão de Parnel aí. É inteligente de pacas, hein? Opa, o que que tinha aqui? Peguei. Ou seja, ele é perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Você acha mesmo que o pai teve um infarto? Eu acredito que foi isso que o médico disse. Ele nunca furou. Corria 15 quilômetros por dia. Comia bem. Era vegano, porra. Só porque era vegano não quer dizer que era saudável. Batatas fritas são veganas. Você sabe que ele estava tentando impedir o óleo por irregularidades de campanha. Comer essa corta meta de roubo deu. Aí o relatório da autópsia desaparece. Eu. Harry. Queimaram ele, porra. Destruiram provas. Você já ouviu falar de digitalina? Vida detalheira. Faz o coração parar e seu relatório não dá pra saber nem se testaram. Você sabe que ele tinha inimigos. A ciratura tinha e vindo estava atrás dele. Você sabe que ela arruinou a chance dele se candidatar a presidência. Harry. Harry. Você desligou na minha cara. Então tá. Olha lá a bombinha. É, pelo lugar desse tal de Theo Parnell, ele se ajuntou o Kinner. Porque ele não queria segurar que tudo voltasse ao normal. Ele queria mudar as coisas. Pelo jeito, ele já tinha alguma treta. Tocou o governo. Que abusados. E você também, deitor. Vai lá. Descansa. Não, esqueleto. Não se mexe. Não se mexe. Aí, a gente. Abre uma lisa em uma só pra nós dois. Andem em função nos registros da Division. E há indícios de corrupção institucional que alcança até os altos escalões. Você acha mesmo que a Division está protegida de Washington e as putarias políticas de lá? A gente devia trabalhar junto. Tá, ele tem umas paradas meio teoria da conspiração, né? Parece não, meu parça. Mas, pelo jeito, ali vai ter uma chave. Será que eu perdi isso? Pode ser não, vai. Perdi não. Tá certo. Vai ser mais pra frente que vai aparecer ela. Deixa eu ver se aqui não entra. O sinal do parnel está ficando mais forte. Parece que ele está na sala de segurança, no topo do prédio. Estamos chegando, parnel. Peraí, não consigo acertar nada. Será que eu perdi aquela chavinha lá atrás? Ainda não dá pra ligar nada diretamente aqui, senão. Ela estava fora de DC quando aconteceu. Ainda não tem registro de reuniões ou chamadas com alguém que pudesse ser o assassino. Ela é eterna. Devia saber que eu ia começar por ela. Preciso de outro ângulo. Mesmo que estejam usando pré-pagos descartáveis e mandando funcionários apagar tudo, não dá pra sumir contorno nos rastros. No fim, vão acabar respondo e eu vou estar pronto. Eu sei que aqui em si do mundo lançaram meu pai a proteger agora. Não sei o motivo, eu sei o medo, mas não consigo provar. Eu não perdi não, rapaz. Aí, agora deu certo. Ah, brincadeira, hein, bicho. Será que ela liberou lá embaixo? Ah, não. Isso aqui é claro. Deve ser outro baú em meu símbolo. Bora lá. Até o bichinho some. Até o parte do holograma. Tá, legal. Agora é boss fight. Carrega. Agora eu deixo o pé. Deve ser aqui que ele guarda a pesquisa dele. Olha lá, hein. Tenta acessar ela. Terminal ativo detectado. Drone de ataque traidor encontrado. Cadê? Drone de ataque inimigo detectado. Aí, ó. Você deixa lá. É de todinho os drones do cara. Vamos ver. Hum, não tem essa... Estou falando que vocês não merecem um poder desses. Não mesmo. Fácil é fácil. Vamos assistir. Acabou. Acabou. Agora vai vir os bichão. Vamos brincar. Que isso, meu? Esplode é o otário. É só um vermelho. Acho que o primeiro acertou em mim. Arquivos encontrados 1. Arquivos encontrados 1. Fiquei repriso. Salva lendo de nole de palavra mágica. Ele fez a limpa dos servidores. Não sobrou nada. A gente precisa ir logo para conseguir pegar o parnel. Acho que eu tomei sem querer um na cara daquela lança granada ali. Foi quase que eu fui de base. Ah, vai ter alguma coisa já. Papapapá. Vamos lá. Vamos lá. Arquivos encontrados. Drone de ataque e inimigo detectado. Transpção inimiga interceptada. Suiz? Me diz que você deixou o rádio ligado. Estou aqui. Ainda está tudo sob controle nessa merda. Não é? Ah, claro. Estou indo para aí agora. Eu te vi logo atrás. Melhor se preparar. Ele está fugindo. Juiz? Explicitivo portátil detectado. Pelo andar da conversa, parece que esse tal de Tel Parnell tem medo desse juiz. Trago a optimador. Isso. Prazer em conhecer, sou Telo. Juiz. Então, cadê o executor? Dragovi falou pra te proteger. Não preciso de proteção. Tá. Seguinte. Estou ligado que você não quer a gente aqui mexendo nos seus... Seja lá que porra for esses bagulhos. Não se queda com isso. Mas olha, na moral. Esse anel vermelho é um alvo nas suas costas. E o Dragovi não quer ninguém te miando antes da hora. É muito gentil na parte dele. Então a gente fica até o Dragovi mandar a gente embora. Na boa. Não estou nem aí para o que você faz. Eu deixo de fazer. Só quero que algum figura da divisa tente te passar o cerol. Para eu poder pegar outro troféu. Certo. Muito... Legal. Eu vou... Eu vou só para o... Para o Ana de Zima. Só você. Pum. Pelo que deu para entender esse tal de juiz aí. É tipo um seguração. Só dele. E pelo jeito. Ou ele tem medo. Ou ele respeita muito. Esse tal parnal tem medo dele. E. Ele já matou algumas entidades da divisa. Porque ele falou em troféu. Eu poderia usar a granada. Nossa granada. Poderia. Eu não quero acabar tão rápido. Se ele vir para cima. Opa. O que é isso? É. Se ele subir aqui. Pode ser um problema. Opa. Rodou. Rapaz. O que é aquilo ali? Rodou. Olha esse cara, velho. Ainda bem que eu estava no andar superior, hein. Vamos ver o que tem para cá. Vamos ver o que tem para cá. Granada. Granada. Vamos pegar aqui. O maluco estava atrás aqui escondido. Cara. É um bichão mesmo. Está sangrando. Pegada de sangue. Chave do juiz. Chave do juiz. Não peça foco. Mata esse desgraçado. Porra, falando assim até parece cedo. Porra, velho. Porra, velho. Creca. Vai dar um jeito de entrar aqui. Livraria. Não tem nenhum. Foi. Falei que a gente ia dar um jeito de entrar aqui. Vamos ver. Falei. Bora lá. Vamos descer aqui. E aqui. Papapá. Da hora do T-Division. É que. Aparentemente não tem nada nas coisas. Se você dá uma explorada. Você vai descobrir segredos. As vezes não te dá nada. Mas o fato de você conseguir descobrir o segredinho. Já é muito da hora. Então tá. Vixe. O cara é amarelo. Vou soltar uma bombinha aqui. Vai que é liso. Quer vir aqui. Olha, usaram o Nemi. Então é alguém que tem. Pode ser. Já que veio a mina teleguiada. Pode ser que apareça o drone também. Pode ser. 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 Subiu, subiu, BOOM! Ah, o Kiner abandonou... Abandonou ele, o Kiner. Ele não tem pra onde ir. Ô, bosta, peraí. Essa máscara é melhor. É, cara, tá vendo? Sua ninguém te abandonou. E agora? Eu vou flutar pro... Negocinho ativo. Vai que aqui já precisa Entrar numa boss fight. Ah, não. Vou deixar... Ah, já caiu mesmo. Provavelmente vai querer entrar numa boss fight aqui. A chave dos rifles... Não tem... Valeu, ó. Ele é um sniper. Ele é perigoso. Doida 60 alivicadas. Pelo visto, ele ainda tem alguns truques na manga. Rastreamos o relógio dele até um parque próximo. O OK... Vejoso. Bosta! Vamos avançando com cuidado. Será que ela vai atirar em nós? Vai, vai, vai. Vai tentando assurtar ela. Tá. Estamos chegando aqui. Provavelmente aqui vai ser a boss. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Provavelmente vai ser aqui que a gente vai lutar com o estado de Telparno. De forma definitiva e dar cabo nele. Olha o barulho das lonas se mexendo com o vento. Da hora. É. Identificação confirmada. Agente Teodoro Parnell. Erro. Múltiplas assinaturas detectadas. Como assim? Quantos desses o desgraçado tem? Quando você não confia em nada, atire em tudo. Agente, isso aqui é bem da sua alçada. É. É contigo mesmo. Não é? Não é? Olha aí. Não vai... Charlie. Ele não vai fazer o que eu estou pensando, né? É, vai. Encerro. Qual o explicado? Encerro. Agora ele vai aparecer. Ele está trabalhando junto com os Rikers. Nem o bichinho sabe em quem atirar. Agora ele vai aparecer. Provavelmente nenhum dos. Agente Traidor detectado. Não tem nenhum. 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 Vai ser aqui que ele vai habilitar. Então já estou aqui. Não é esse Zé. Não tem nenhum. 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 Se esconde, robozinho. Vamos correr ali. Será que a minha sarta vem aqui? Não, não acerta. Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria das torretas já foi. Agora realmente se eu der, falta essa daqui. Se não estiver mais pelo mapa aí que a gente não sabe. Aparece aí, Telto, parma. Vamos, fi. Tá longe. Tem que ir aqui no meio para ele aparecer e tal. Pegar uma munição e tal. Cadê tu, rapaz? Descansa, bichinho. O cara quer aparecer, não. Tem alguma metradora que a gente não está vendo. Ali, ó. Ela não atirou em nós. Não, não é. Alguém tomou. Sabe? Tirar isso da cara daqui. Ó! Não é esse? Eu fui usar o lança-granada e me ferrei, brincadeira, o próprio lança-granada me complicou. Será que recomeçou a vida dele inteira? Deixa eu tirar aquilo ali. Não, aquilo ali não está mesmo. O que foi isso? Eu nem reparei, mas acho que recomeçou sim a vida dele. Ah, fui lá. Pula aí, vai. Esse não é inimigo, meu querido. Não está se mexendo, está bom. Onde que era? Eu acho que era aqui. Aqui, ó. É, acho que... É, acho que... Relaxa. É. 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 É, é. É. Será que ela vai... Tá demorando muito essa parte Ele recomeçou Vou pegar aqui uma munição Isso mesmo E me ferrei Me ferrei Olha lá Eita bichegueira No meio foi Rodou também O que é isso mesmo? Toma... Muito mais cuidado Ah... Tá aí, Lazarense Abre Ele tá ali cara Pega ele robôzinho Isso é da tecnologia né? Então segura essa granada aí parça Se não morrer Vai na pistolinha Agora se morre Top Capotou Habilidade de traidor detectada Habilidade? Que bom que você conseguiu sair dessa Habilidade de traidor encontrada Será que agora vai ter as habilidades deles? Isso meu Esse é se multiplicar Isca Pô que da hora velho Consegui acessar o relógio Mas ele usa algum protocolo de segurança E perdi Mas pelo menos consegui pegar alguns dados Pelo visto boa parte é de arquivos de sistema Mas acho que ele tentou acessar um servidor de backup remoto Backup dos dados que ele excluiu na prisão? Bem provável Vou precisar de muito poder de processamento Pra achar o servidor Invadi-o e extrair os arquivos Já tenho algumas ideias Mas com certeza o relógio dele vai ajudar também Isso aqui é rifle de precisão o problema Ah Reabastecer Ué Pera ai Faltou um aqui Pelo que ta mostrando Não estou totalmente completo essa parte Mas eu já eliminei o tal do parnel Vamos ver se tem alguma coisa aqui galera Essa aqui foi meio complicada Porque ele ficava se escondendo Tinha as torretas Vinha os caras Opa Tinha um Negocinho de óbvio Chega o dedo Tinha um Sigo detectado Para salvar o Cristo Mas que tipo de missão é essa? O governo não tem para a gente Sim, somos descartáveis Mas andam simplesmente julgando a gente fora sem motivo E porque a gente deveria se sacrificar Por um Estado que não merece Temos que tirar um momento para refletir sobre isso E nos perguntar se a missão ainda é válida Eu mesmo já não tenho certeza Tomas Ah Então Deixa eu ver Tá, e agora? Ah tá, é ali ó Por isso que eu vi Que não era o final Porque são quatro partes Vamos lá então Agora chegar na última parte Vou aproveitar que eu estou aqui Espera aí Vamos abrir essa reserva Vamos ver se nós ganhamos algo legal Tá Isso aqui vale alguma coisa Vamos ver O que é que ganha as joelheiras? Opa Mais forte Tem tudo Mais forte Opa Essa aqui é da hora Mais forte Essa aqui é mais forte Só que também Eu não gostei muito Na verdade Tá Espera aí Tá isso aí Isso aí Vamos embora Vamos logo Sem não rolar muito Não entendo que o vídeo já está um pouco grande Mas porém Cancela Que eu não estou vendo Os caras Ah tá Tá lá Eita Dispositivo eletrônico Portátil detectado Deputado Parnell Você tem algo a dizer Sobre as alegações Do professor Spencer A respeito do seu filho Theo Não tenho nada a acrescentar Já respondi a impressa Que essas alegações São absolutamente infundadas O professor Spencer Compartilhou um histórico Do carro dele esta manhã E lá Há evidências de que o software Foi invadido Isso fortalece a teoria Que ele defende O que não tem nada a ver Com meu filho Agora com licença Quatro meses atrás Seu filho postou um tutorial De hackeamento online Muitos vezes Deram sobre as razões Que tem uma situação Os vídeos foram removidos Recentemente O risco da tia Se eu me enxergo Ele é um carro desperto Bota a gente Desmontar as coisas Para aprender Mas também é um jovem Respeitável Honrado e gentil Você Deu o vídeo do acidente Que o Theo complicou Tenho convicção De que ele vai ser Totalmente inocentado Obrigado Opa Eita Metradorinha boa Vamos ver se aquele carinha lá Que era amarelo Tal de justiça Droppou alguma coisa Da hora Para nós Vamos ver Tomara né Aí ó Uma luvinha Da hora Boa Acabou Acabou Capotou Headshot Headshot Droppou um negócio amarelo Largo Munição Munição Fuzil de assalto Não é interessante Seja um fuzil de um rifle Se eu estou usando um rifle, preciso de um, só que melhor Mais forte, não melhor, mais forte Mas rifle mesmo, não sniper É pra cá essa missão Esse é o final já Vai fazer kabum O prédio está no escuro Vamos ter que reconectar a energia pra procurar o servidor do parnel Com sorte, só vai precisar virar um disjuntor ou reiniciar um gerador de emergência Você também vai ter que conectar mais daquela tira parafólica que fica no terraço Fiz kabum Sendo da missão Espero que seja uma missão rápida Eu Gostei de você Opa O que é ali? O que será 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 ali? Hora de achar um jeito de entrar no prédio Controle Olha Aí Ué, não pegou o colecionável aqui? Eu só tô parado aqui gostando do saco Até não se religar a energia Não tem pressa não Eu sei que você curte essa história de velho ranzinda E que funcionou pra você no passado Mas comigo não funciona Para com isso e fica fora do meu rádio Você acha que consegue rastrear o servidor sem mim? Vai lá Aceita, criança Você precisa de mim Vocês podem falar um monte Rifle de precisão De precisão, né? Não, sniper Agora um rifle Rifle mesmo Ah, tá bloqueado Essa porta Caralho Olha que milagre Bloqueada Se essa porta tá bloqueada Pronto Desbloqueada Porque ele tá na verdade O negócio quebrando Quebra pau É esse que eu tô escutando Mexendo umas coisas aqui Energia da delegacia Parabéns Você apertou o botão E a energia voltou Agora vai atrás de um computador E reinicia a rede da estação A rede da estação Tá voltando a funcionar Agora é a parte divertida Vai até o terraço E conecta o Isaac Na antena parabólica Pra gente rastrear o servidor No parnel Vambora lá Merda Você vai precisar de uma chave Pra chegar ao terraço Vê no escritório do chefe Deve estar perto Ai meu Deus Eu tenho que arrumar Essa proteção Logo Foda Só isso Vai descansar Aê Tamo subindo Tamo subindo Os padrão da polícia Pá 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 Será que você vai carregar Alguma coisa A pistola Vamos encontrar Essas granadas Tem alguma coisa Opa Abri a porta Pelo jeito É pra cá Será que tem alguma Não tem nada Aqui também Um chetinho Alguma coisa Quando conectar o Isaac Na antena Não vai demorar Pra ele encontrar O servidor E baixar tudo Pá 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 Peguei lá, peguei! Agora só preciso de tempo pra poder rastrear o servidor do Parnel. E não, eu não sei quanto tempo. Aproveita pra exercitar a paciência, agente. Então tá, né? Essa porcaria de sinal tá vindo de todo quanto é lugar. Havana, Caio, Tóquio. Ah, merda. Perdi. Você tem que realinhar a antena. Ah. Porra, você tá daí mexendo no computador, eu tô aqui. Ó, cuidado que eu já me matei com isso. Que isso? Ó. Caramba. Morreu. Quase conseguido. Realinhar a antena mais uma vez. Ai, infeliz. Pegue ele lá, meu. Tá, daqui é pra quem usa isso aqui. Ixi, ferrou. Te peguei, desgraça. Conexão bem estabelecida. Maravilha. Bem o que eu queria ouvir. Criptografia desativada. Baixando. A conexão tá boa e estamos quase terminando de baixar os dados. Mas não vamos comemorar ainda. O Parnel criptografou os dados do servidor. Então só transferimos o problema de um servidor pro outro. Vou dar uma olhada. Acho que eu posso usar o relógio do Parnel pra quebrar a criptografia. Não esquece, o Kiner tá solto em cada segundo conta. Obrigada, gente. De verdade. Ah, ah, isso. Agora eu acho que acabou. Agenda e traidor morto. Até o Parnel. O Parnel é o integrante discreto do rol do Kiner. Mas parece que eles estavam trabalhando juntos em vários projetos. Com ele fora da equação, os planos do Kiner vão acabar sofrendo. Tô com o relógio do Parnel pra decodificar os dados recuperados do servidor. Parece estar funcionando, mas vai demorar. Eu te aviso assim que tiver algo de concreto. Vamos atrás desse James Dracov, a segurança. Pra ser o tanque. Vamos atrás dele. Então tá. Finalizamos aqui. Novo criação. Um ponto de reserva. Um vestuário. Papapapá. Vamos sair daqui. Vamos arriar fora daqui. Aqui, né? Tá bom. Vamos ver. Um já foi. Faltam mais três. E aí a gente chega no Iron Kiner. Vamos na garagem aqui. Aqui da Cia. Opa. Opa. Não tem. É. Brooklyn. Ponte do Brooklyn. É ele? O Dragol é aqui. O Dragol é aqui. Saber. Como não está aqui. Vamos marcar primeiro isso. Mas. Mas. Isso vai ficar. Pra depois. Beleza galera. O vídeo vai ficando por aqui. Acabamos de pegar. O cara. Dessa tecnologia. Do Iron Kiner. Agora. A gente vai pegar. Essa daqui. Que está mais próxima. Ou a gente vai fazer. O outro mesmo. Tá? Mas isso vai ser. No próximo vídeo. Esse vídeo daqui. Vai acabando. Deixa seu like. Galera. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. E é isso aí galera. Vou indo nessa. Valeu. Falou. Fui. E é isso aí.